e olha aí meus amigos tudo isso aqui é cana eu vou ter que cortar algumas aqui para mim essa que eu tava que eu peguei era fininha mas tem umas bem bem grossona ali ó a terra aqui é muito boa essa terra aqui é o rio traz e ela vai armazenando aqui ó todinha aqui na aqui ó e o rio passa aqui então tem que limpar esse rio todinha aqui ó para cá é o pé de açaí aqui ó isso aqui foi o que eu plantei esse aqui já foi que nasceu gente dos pés de açaí dos cachos de açaí que brotou ali ó aqui atrás tem um cacho você quer deu bastante cacho cada uma emenda dessa aqui é um cacho então ele já nasceu bastante cresce muito rápido ó você vê que aqui em volta do pé dessa aí tem um monte gente olha então a água passa aqui vai levando a sair essas coisas essa aqui foi o plantei ali eu plantei mas eu plantei muito perto então não é bom o certo aquela cor não tinha que ter nem aquela ali para não sufocar uns os outros mas é beleza e aqui aquela dali que eu falei tava não 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 tava ali ela tava aqui assim a gente cavou e arrastou para lá ali eu plantei mais uma ali eu plantei uns pés ali para para a vizinha aqui não foi essa limpeza todinha aqui ali para esse pé de banana foi eu plantei também tinha um pé grande eu dividi ó já nasceu alguns alguns pezinhos isso aqui gente é a cerca do passado aqui uns tempos atrás essa cerca aqui era tudo de madeira hoje já não faz hoje não pode mais cortar madeira para fazer certo faz tudo de alvenaria porém no passado aqui tudo é a cerca de madeira fazia assim só que os quintal os muros é tudo de cerca isso aqui deve deve ter 20 30 anos de cortado aí ó madeira boa e aí veja bem o açaí ele não dá cacho pequeno não esse aqui não tem uns que sim mas tem uns ligeirinho esse aqui ó ali é o primeiro cacho tá começando a dar de açaí aquele ali é o primeiro primeiro cacho ele não vinga muito cadê o cacho tá ali eu puxei os um perdi o cacho lá ali ó ali é um cacho de açaí mas ele não vinga dos primeiros esse aqui ó olha como tá cheio ali ó mas tem uns que vinga maior ok esse aqui como tá novinho ao monte de açaizinho que tem aí ó ali tem mais um e esse aqui não começaram a produzir ainda só lá lá como é começou eles produtos começa a produzir com 3 4 metros de altura gente aí daí para cima é toda emenda um caixa para cá não aqui para baixo é só folha viu eu estou aqui fazendo aquela limpeza aqui no termo da minha mãe e olha só o que que eu vi ali ó vou mudar aqui a câmera aqui ó para você ver aqui olha só aqui ó olha só gente o que eu tô vendo aqui ó aqui no muro aqui ó ó pertinho pertinho ó olha só gente que maravilha ó não sei se tchau 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 que maravilha gente Ele, pelo menos de um metro daqui dele É solto, gente Ele não tem nada prendendo ele, não Ele tá solto Subiu ali, ó Subiu lá na árvore, ó Esse cachorro latiu Ele subiu lá em cima da árvore Ó Foi embora, lá pra cima Cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Lá em cima, ó Lá que está ele Aí ele vem ali, ó Ó a carinha dele ali, ó Se escondeu, tá ali atrás Ó que legal ali, ó Um macaquinho, ó Ó, a número ali, ó Deixa eu ir pra cá Pra mim filmar ele aqui, ó Olha, ele é mansinho, ó Ó, ali, ó Olha só Vou puxar aqui o zoom Deixa eu ver se eu tô vendo ele aqui, ó Olha, ali, ó Foi embora Mulher Ficamos por aqui Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau, minha gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau